e só tem testa pelo menos tem né e tá maluco bate aí para nós ver se tu presta os papo desse menor velho e no caderno grava numa cena nuvem velho bota na nuvem essa porra você não tá podido o meu deus do céu e aí virou isso cadê minha moto cadê minha moto dormiu cara caralho menor aí essa rampada aí foi bonita aí